No Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas vítima da violência. No Brasil, a cada oito horas uma mulher é morta só por ser mulher, aponta o estudo. Em três anos, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Eu não tenho dúvidas de que nos últimos dias você deve ter ouvido pelo menos uma vez sobre feminicídio. Esse tema está muito em alta, tanto em roda de conversa com os amigos, quanto nos noticiários. Aqui em casa, nós não assistimos TV, apenas filmes aos finais de semana, então eu fico bem por fora do que tem passado na grande mídia. Mas no fim do ano passado, eu estive de férias na casa dos meus avós, e lá eles assistem bastante TV. E após um mês de férias, assistindo aos noticiários quase todos os dias, a conclusão que eu cheguei é que em breve as mulheres entrarão em extinção. Mas que bom que a vida real é muito diferente da que é apresentada nas mídias, e é justamente sobre essa realidade que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Bom, então vamos para a história do feminicídio, e eu quero começar lá em 1976. A palavra feminicídio foi mencionada pela primeira vez na Tribuna Internacional de Crimes contra as Mulheres, que aconteceu em Bruxelas em 1976. E essa palavra foi proferida pela feminista Diana Rússio. Ela disse que palavras com gênero neutro, como assassinato, disfarçam a misoginia. Estranho, porque hoje em dia a gente escuta muitos feministas dizerem pra gente usar palavras de gênero neutro pra não ser transfóbico, como palavras elo, elix, 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 elix. Mas enfim, continuando, segundo Diana, a palavra feminicídio é muito mais apropriada, porque, segundo ela, essa palavra evidencia, abre aspas, o assassinato de mulheres por homens porque elas são mulheres, fecha aspas. Eis aí o X da questão. Como assim assassinato de mulheres porque elas são mulheres? Então quer dizer que homens matam pessoas apenas porque elas possuem vagina? Então quer dizer que não é algo contra uma pessoa específica, mas sim contra qualquer mulher. Nesse caso, pra que a gente consiga qualificar o crime de feminicídio, a gente tem sempre que ter a seguinte situação. Um homem avistou uma mulher e ele decidiu matar essa mulher. Só que enquanto ele está caminhando até a sua vítima, passa outra mulher na frente dele e então ele decide matar essa segunda mulher, porque ele vai matar apenas por ser mulher. E nesse caso, qualquer uma, qualquer vítima serve, basta que seja mulher. É dessa forma que entendemos e qualificamos o crime de feminicídio? Óbvio que não. Eu pesquisei muito sobre esse assunto e eu encontrei um trabalho acadêmico chamado Feminicídios, conceitos, tipos e cenários. E a aluna, além de fornecer as explicações que eu já dei aqui sobre a etimologia da palavra, quem foi que usou essa palavra pela primeira vez, ela também vai explicar como acontece o feminicídio. E veja só o que ela diz. O assassinato de mulheres é habitual no regime patriarcal, no qual elas estão submetidas ao controle dos homens, quer sejam maridos, familiares ou desconhecidos. As causas destes crimes não se devem às condições patológicas dos ofensores, mas ao desejo de posse das mulheres, em muitas situações culpabilizadas por não cumprirem os seus papéis de gêneros designados na cultura. Então, como vocês podem ver, até aqui está tudo muito abstrato, né? A culpa do assassinato de mulheres é do patriarcado e da cultura, mas não é do assassino. E um outro trecho, ela ainda continua. A ocorrência dos homicídios masculinos, na maioria dos países, é superior aos femininos. Porém, a menor magnitude dos assassinatos femininos não confere importância secundária a esse evento. Até aqui concordo com ela. Realmente não é porque morre mais homens que a morte das mulheres são secundárias. Todas as vidas importam. Ela continua. Pois a maioria destas mortes, por agressão, possui uma direcionalidade única, sendo perpetrada por homens com os quais as mulheres se relacionam intimamente. Ora, então ela está dizendo que feminicídio consiste em mulheres que foram assassinadas por homens com os quais elas possuem relacionamentos íntimos? E o nome disso não é crime passional? Vejam, eu peguei a definição de crime passional em um site de advogados. Vejam só se não é a mesma coisa. Pode-se definir de forma simples o que é um crime passional como sendo aquele que é cometido por paixão, ou seja, por uma motivação emocional. Normalmente esse tipo de crime ocorre quando uma pessoa visualiza a outra com sua propriedade, exigindo que o seu amor seja exclusivo em uma medida acima do normal. O relacionamento se torna um círculo vicioso, com base em uma paixão doentia e apresentada de forma violenta, onde a parte autora do crime perde constantemente o controle até que um dia chega às vias de fato. Para que a sua vontade se cumpra, o companheiro dominador ignora todas as premissas de liberdade, vontade própria e direitos básicos que estão protegidos pela lei. Ao contrário disso, coloca toda a sua determinação à frente desses preceitos, tendo a vontade de vingança ou sentimento de desonra acima da sua lucidez. Muitas vezes procura aumentar a sua autoestima com esse tipo de comportamento violento, buscando inferiorizar a sua companheira ou companheiro para mostrar que é ele quem manda em sua vida. Quando a vítima já não corresponde às expectativas do dominador ou, mais grave ainda, fere o seu orgulho, é que o crime acontece, no qual o companheiro comete o atentado contra a vida daquela pessoa. Me parece que o que chamam de feminicídio hoje, nós conhecemos como crime passional, há muito tempo. Mas vamos analisar também direto na fonte. A lei 13.104, sancionada pela ex-presidente Dilma, diz que A lei diz que feminicídio acontece sempre contra uma mulher por razões da condição do sexo feminino. Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. 2. Menosprezo e discriminação à condição de mulher. Ou seja, mais uma vez estamos falando de crime passional. Então, significa que o homem que mata a sua esposa, agora ele tem um agravante de pena e essa pena pode aumentar em um terço ou até a metade se ele praticar esses crimes nessas situações. Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos ou com deficiência. E 3. Na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Na prática, o que essa lei significa é que se uma mulher matar o seu marido, ela poderá pegar uma pena de 6 a 12 anos. Mas se um homem cometer o mesmo crime, ele poderá pegar uma pena de 12 a 30 anos. E aqui vale um parênteses importante. Eu não estou sugerindo em hipótese alguma que as leis menores deveriam ser aplicadas para todas as pessoas. Muito pelo contrário. Eu acredito que o Brasil já tem leis brandas demais e eu sou super a favor de penas mais severas. Principalmente para os crimes que atentam contra a vida. Crimes de assassinato. Por isso, justamente por isso, é que essa lei é tão ridícula. Porque todos têm direito à vida. O direito à vida é um direito fundamental. E aí é aplicado uma pena maior para o homem que assassina a sua esposa, mas não é aplicada o mesmo endurecimento de pena para a mulher que mata o seu marido e simplesmente ignora os casos de assassinato entre casais homossexuais. Inclusive, alguns estudos demonstram que lésbicas têm mais probabilidade de sofrer violência na mão de suas parceiras. A lei poderia ser boa se fosse para combater todo tipo de crime passional de modo geral. Como, inclusive, foi o que propôs o então deputado Jair Bolsonaro no seu projeto de lei 5242 de 2013, na qual qualificava todo crime passional como crime hediondo e colocava um agravante de pena para todo tipo de crime passional. A lei dizia o seguinte, todos os crimes passionais cometidos por homem ou mulher motivado por qualquer sentimento tal como amor, ciúme, ódio, emoção, vingança, inveja e paixão decorrente da relação amorosa afetiva ou homoafetiva ainda que sem consumação de prática sexual em virtude de ruptura da relação, traição ou qualquer outra provocação. Mas infelizmente esse projeto que foi criado em março de 2013 foi arquivado em janeiro de 2015. Em fevereiro desse mesmo ano Bolsonaro solicitou o desarquivamento que foi concedido mas depois foi novamente arquivado em janeiro de 2019. Ou seja, poderíamos ter uma lei clara e objetiva que aplicaria a pena segundo o crime cometido mas em vez disso preferiram aprovar uma lei que aplica a pena segundo o órgão genital da vítima e do assassino. É claro que esse tipo de lei não visa endurecer a pena para o assassino visa apenas avançar com a narrativa feminista e marxista de que a sociedade é dividida em oprimidos e opressores de que mulheres são oprimidas e de que homens são opressores e isso fica ainda mais evidente quando nós percebemos a forma com que o crime é qualificado como se trata de uma lei extremamente subjetiva e sem sentido não existe uma maneira minimamente racional minimamente lógica para se qualificar esse crime porque se eles dissessem que feminicídio é sempre quando a mulher tem uma relação com o assassino isso seria simplesmente crime passional então a maneira que eles encontraram de qualificar o crime e dizer que aquele crime é um caso de feminicídio foi dizendo que o local onde o corpo da vítima é encontrado é um fator determinante para se qualificar vejam só o que diz no Atlas da Violência de 2019 que é referente a 2017 no tópico chamado aumento da violência letal contra a mulher ou feminicídio abre aspas uma questão que tem chamado muita atenção nos últimos anos diz respeito a percepção de ter havido crescimento nos casos de feminicídio no país o ponto principal é que não se sabe ao certo se o aumento dos registros de feminicídio pelas polícias reflete efetivamente o aumento do número de casos ou diminuição da subnotificação uma vez que a lei de feminicídio é relativamente nova de modo que pode haver processo de aprendizado em curso pelas autoridades judiciais ou seja está todo mundo perdido ninguém sabe usar essa lei ainda continuando se os registros de feminicídio das polícias podem embutir alguma subnotificação em função da não imputação do agravante de feminicídio ao crime de homicídio por outro lado a análise dos dados agregados da saúde não permite uma elucidação da questão uma vez que a classificação internacional de doenças CID utilizada pelo ministério da saúde não lida com questões de tipificação legal e muito menos com a motivação que gerou a agressão por outro lado há conhecimento na literatura internacional com certeza essa literatura internacional deve ser livros feministas de que a significativa maioria das mortes violentas intencionais que ocorrem dentro das residências são perpetradas por conhecidos ou íntimos das vítimas portanto a taxa de incidentes letais intencionais contra as mulheres que ocorrem dentro das residências é uma boa proce para medir o feminicídio naturalmente ainda que o número real de feminicídios não seja igual ao número de mulheres mortas dentro das residências tal proce pode servir para evidenciar a evolução nas taxas de feminicídio no país ou seja traduzindo tudo que eu li basicamente o que eles estão dizendo é que é praticamente impossível qualificar o crime de feminicídio que ninguém sabe como fazer isso direito isso é óbvio porque a lei não faz sentido algum é totalmente racional mas como eles precisavam avançar essa agenda feminista e marxista de dizer que a sociedade é dividida por classe de dizer que mulheres são oprimidas e que nós vivemos em uma sociedade machista opressora patriarcal misógina onde acontece um genocídio de mulheres eles precisaram pegar o local onde o corpo da vítima é encontrado para dizer que se a mulher foi assassinada e o corpo foi encontrado em casa muito provavelmente é um caso de feminicídio e ainda segundo Atlas da Violência de 2019 lembrando que é de 2019 mas a referência é de 2017 diz que de 2007 a 2017 ou seja em 10 anos foram assassinadas no Brasil 618.858 pessoas desse total 8% eram mulheres 8% o que significa que de 2007 a 2017 foram assassinadas no Brasil 50.746 mulheres e 92% desses assassinatos eram de homens o que significa que foram assassinados no Brasil de 2007 a 2017 568.111 homens e eu sei que já deve ter agora um monte de feminista descabelando porque assassinato é diferente de feminicídio porque segundo essa lei feminista o corpo encontrado em casa provavelmente é porque é um caso de feminicídio então vamos ver quantos dessas mulheres foram assassinadas e se realmente há esse genocídio das mulheres no Brasil desse total de mulheres que foram 50.746 39,2% foram assassinadas em casa o corpo foi encontrado na residência o que significa que em 10 anos de 2007 a 2017 foram vítimas de feminicídio no Brasil 19.892 mulheres porém se nós vamos usar essa lógica de que se o corpo foi encontrado em casa é porque aquela mulher foi assassinada pelo parceiro a gente precisa usar a mesma lógica para os homens então vamos ver quantos dos homens seriam vítimas de masculinicídio se a gente fosse usar a mesma lógica foram assassinados de 2007 a 2017 568.111 homens desse total apenas 15,9% foram encontrados em casa o que significa então que nós temos muito mais mulheres que foram encontradas em casa porque era 39% vocês lembram e os homens são só 15,9% mas das mulheres era 39% de 50 mil aqui nós temos 15,9% de 568 mil temos então 90.329 homens que foram encontrados em casa será que mostrando que usando a mesma lógica nós temos quatro vezes mais homens sendo assassinados apenas por serem homens será que assim as feministas os esquerdistas a ONU vai perceber o quanto é irracional essa lei e sempre que eu falo de feminicídio aparece alguém dizendo ah mas não é porque o corpo do homem foi encontrado em casa que significa que foi a esposa que matou ele ele pode ter morrido por qualquer outro motivo pode ter escorregado no banho pode ter entrado um bandido na casa dele pode enfim ter acontecido tantas coisas para esse homem morrer não significa que ele foi assassinado pela esposa sim sim eu concordo e o mesmo vale para as mulheres não é porque a mulher foi encontrada em casa que o corpo foi encontrado em casa que significa que ela foi morta pelo marido existem vários tipos só do que a gente quando a gente fala de crime passional isso não está relacionado só ao marido existem vários tipos de crime passional pode ser o filho que matou a mãe o avô o pai a própria mãe que matou a filha tem tantos casos de crime passional e muitas vezes pode também não ser um caso de crime passional ela pode ter escorregado no banheiro que nem eu falei então existe tantas questões e aí que você percebe o quanto não faz sentido se a gente vai usar a lógica para dizer que mulheres que são assassinadas e o corpo é encontrado em casa se esse caso significa que ela morreu apenas por ser mulher a gente vai ter que aplicar a mesma coisa para os homens todos os homens onde foram assassinados e o corpo foi encontrado em casa significa que ele morreu apenas por ser homem não faz sentido algum e aí é que nós voltamos para o que eu disse antes isso deixa muito evidente o quanto essa lei não serve para endurecer a pena do assassino ela visa apenas avançar uma narrativa a narrativa a narrativa de divisão de classes onde a sociedade é toda dividida e os homens estão contra as mulheres nesse caso a mulher ela tem que ser sempre está sempre no papel de vítima o homem sempre como o opressor ou então o negro é sempre no papel de vítima o branco é sempre opressor ou então o homossexual sempre no papel de vítima e o hétero sempre opressor por isso que essa lei inclusive não se aplica para homossexuais essa lei não serve para nada além de discurso político e só isso esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham aprendido com tudo que eu expus aqui eu mesma aprendi bastante enquanto produzi esse conteúdo tive que fazer bastante pesquisa inclusive eu estou deixando aqui na descrição links de várias das coisas que eu citei aqui o link da lei o link do artigo que eu usei da estudante espero que vocês possam também conferir por conta própria não apenas acreditar no que eu digo mas ver com os próprios olhos de vocês o link do Atlas da Violência também estou deixando aqui na descrição enfim se você gostou dessa análise eu peço que você compartilhe com outras pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o seu like também e o seu comentário que é bem importante para o engajamento do vídeo a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo no Brasil um homem é morto a cada nove minutos vítima da violência no Brasil a cada oito horas oito homens são mortos só por ser homem aponta estudo em três anos 27.098 homens foram vítimas de masculinicídio no Brasil a cada oito horas